Muito bem, começando mais um Bola de Segunda, depois de algumas semanas sem fazer, estamos de volta. Esse quadro a gente conversa com profissionais de outras áreas além do voleibol. E hoje vamos conversar com o Igor Soalheiro, ele que é fisiologista das categorias de base do futebol do Cruzeiro Esporte Clube. Bom, vamos trocar uma ideia com ele aí. Enquanto o Igor não entra, galera, só deixar um lembrete aí pra vocês de que o nosso conteúdo, ele tá sempre aqui no Instagram, no YouTube. Já tá o Gabriel fazendo graça aí pra eu rir, né? No Instagram, no YouTube e também nas plataformas de podcast. Então, onde ficar mais fácil pra vocês consumirem aí o nosso conteúdo, acessa lá e procura. Beleza? Bom, o Igor tá chegando aí. Vamos colocar ele na conversa. Olha ele aí. E aí, boa noite. Fala, Igor. Tudo tranquilo, hein? Tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo ótimo, graças a Deus. A imagem tá boa aqui? Ah, eu tô te ouvindo bem. A internet a gente nunca sabe, né? Tem hora que vai travar, mas a gente vai tentando. Perfeito. Eu tava comentando aqui antes de você entrar que o Bola de Segunda, esse quadro que eu faço conversando com pessoas de outras áreas, né? De outros esportes. Eu gosto muito de fazer, porque eu tenho a possibilidade de trazer amigos, pessoas que eu gosto. E você, por exemplo, a gente não conversa tem um tempo, mas eu tô sempre te acompanhando, torcendo por você. Então, tô muito feliz de você ter aceitado o convite e estar aqui conversando comigo, véi. Valeu demais. Ah, eu que agradeço a oportunidade de trocar essa ideia, matar a saudade, conversar um pouquinho, mudar um tempo. Enquanto, eu tô falando de futebol, né? Que legal. É, é isso aí. Cara, então, pra gente começar, eu vou pedir pra você, pra quem ainda não te conhece, faz uma apresentação aí. Quem que é o Igor, seu alheio? Então, primeiramente, boa noite a todo mundo. Tenho 28 anos. Me graduei pela UFMG em 2017. Sou bacharel em Educação Física. Durante dois anos, fui estagiário do América Futebol Clube. E logo em seguida, já fui contratado. Isso foi bem legal. Passado três meses da minha contratação, recebi um convite pra montar um departamento de fisiologia no Clube de Regatas Brasil, em Maceió. Um clube que tá na segunda divisão hoje. Ele, então, montamos o departamento lá, foi bem bacana. A experiência, excelente. Uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal muito grande. Em seguida, recebi um convite pra ir pro Vila Nova de Goiás. Passei um ano lá. Depois do Vila, a última comissão, me convidou pra acompanhá-los e eles no Santa Cruz de Recife. Então, fiquei nove meses lá no Santa Cruz de Recife. Todas essas categorias, todos esses clubes que eu mencionei anteriormente a nível profissional. E saí do Santa Cruz, pouco tempo depois recebi o convite do Cruzeiro. Passei um dos fisiologistas da categoria de base hoje. Trabalhando junto com o Tiagão, que é um excelente profissional também. Boa, legal. A gente tá... Estamos no mesmo clube, então. Somos... Não na mesma unidade, mas somos colegas, né? Exatamente. Defendendo a mesma atividade. Isso aí. Cara, bom... Alguém que tenha caído de paraquedas aqui, o que faz o fisiologista? Boa pergunta. Somos responsáveis por controlar e monitorar a carga de treinamento dos indivíduos, dos atletas. Então, toda informação que é gerada em treinamento, nós coletamos essa informação, tabulamos essa informação, e geramos um relatório para exemplificar da melhor forma possível para a comissão técnica o que foi o treinamento. Então, saber se um treino foi pesado, se foi leve, se atendeu o que era necessário, se não atendeu, se atendeu o que eles queriam que atendesse, que às vezes não acontece também. Então, é... Basicamente, é um centro de formação de um clube de futebol hoje, na parte física. Boa, legal. Daqui a pouco, eu quero que você comente... Está me ouvindo? Voltou, estou ouvindo. Ah, tocou o meu celular aqui. Estavam me ligando, por isso que caí. Gente importante. Ah, tá. Daqui a pouco, eu quero que você comente quais são as ferramentas que vocês usam para poder fazer essas análises. Mas, antes disso, como que faz para se tornar um fisiologista? E de onde saiu isso? Você sempre quis trabalhar com futebol e a fisiologia foi o caminho que você achou? É uma área que sempre te interessou? Como é que funcionou isso aí? Então, foi interessante, é... Porque tudo começa quando eu tinha 16 anos de idade. Era pirracenta, ainda queria jogar a bola. Aí vi que não dava. Então, numa conversa com meu pai, não esqueço disso, no sítio, a gente propôs, fez um combinado, que eu estudaria para tentar um vestibular, passar na UFMG, passar na educação física, para trabalhar o mais próximo do sonho possível, que era trabalhar com futebol. Então, estudei, deu tudo certo, passei. A fisiologia em si, eu conheci através de reportagens. Achei muito interessante o assunto. E fui investigando, fui lendo, estudando. E quando surgiu a oportunidade de entrar na faculdade, ainda tinha uma das lendas da fisiologia lá, que é o Emerson Silame. Hoje está morando nos Estados Unidos. O Silame, para quem não conhece, foi fisiologista na seleção brasileira, fisiologista do Cruzeiro, fisiologista do Real Madrid. Então, ali ainda mais comecei a gostar, ainda mais que eu já gostava da atuação. E durante todo esse processo de graduação, eu me preocupei em focar na fisiologia, ser um fisiologista do exercício. Deu tudo certo, ainda bem, graças a Deus. E estamos na luta. Quem pode atuar hoje na fisiologia? Até a última hora que eu vi, o educador físico, bacharel, o médico e o fisioterapeuta. É interessante ter uma posse em fisiologia do exercício. No caso, eu optei por fazer bioquímica no exercício, na minha posse. Por sempre conviver com o livro de fisiologia e ver que muita gente tinha fisiologia no exercício, com pós-graduação, quis fazer algo diferente. Então, eu optei por fazer bioquímica. Então, essa é a diferença. Desculpa te cortar aí. Eu ia só perguntar, nas comissões técnicas que você passou, os outros profissionais que trabalham com você, nesse núcleo de fisiologia, eram todos profissionais de educação física ou tinha médico e físio também? Na fisiologia, sempre educadores físicos. Todos, sem exceção, educadores físicos. Legal. E como é que é o dia a dia do fisiologista? Chega no clube, faz o quê? O que ele tem que se preocupar em fazer? Legal. Uma vez eu ouvi uma reportagem do professor Pimenta, Eduardo Pimenta, professor lá da universidade. E é verdade. A primeira coisa que o pessoal tem que entender é que o fisiologista, ele é aquele cara que vai acender a luz e que vai apagar a luz no clube. É um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Devido ao tanto de informação que a gente tem que coletar e passar para comissões. Então, basicamente, os atletas já chegam respondendo a um questionário de estado de fadiga, como foi o sono deles. nesse primeiro momento a gente já começa a processar dados. A gente já começa a gerar informação. Em seguida, vamos falar no dia a dia, depois eu falo uma questão pós-jogo para ficar legal. Responderam a gente entender quem pode ir para o jogo, quem pode ir para o treino, quem não pode ir para o treino, por qualquer motivo que seja. Temos um GPS que colocamos no jogador. Então, tudo de carga externa, tudo que ele gerou em questão mecânica, a gente coleta e analisa. Também temos frequencímetros, então a carga interna, a resposta da frequência cardíaca também é analisada. Isso tudo gerando informação, tudo gerando dado. E acompanhamos o treino. Talvez a parte que menos estamos ativos, vamos dizer assim, seja o próprio treinamento. Que é onde a gente acompanha ali o treinamento. Após o treino, coletando todos esses materiais e todas essas informações que esses materiais nos deram, nisso aí geramos a informação, geramos um relatório para o preparador físico, para o treinador, para o diretor, aquele que necessitar. Pensando em um pós-jogo agora, um pós-jogo, além disso tudo, que nós já fazemos, a gente vê o estágio de hidratação, então a gente entende se aquele atleta está bem hidratado, se não está hidratado. Nós analisamos os marcadores bioquímicos para tentar identificar como está a situação atual na musculatura dele, se ele está com muitas microlesões ou poucas microlesões, de uma forma indireta, se falando. A gente nos analisou também a termografia, é saber o estado inflamatório daquele atleta, se tem algum ponto com maior inflamação ou não. E se bate com um relato de dor desse atleta ou não. O que é interessante que às vezes, o que acontece? O atleta não está sentindo dor, a gente vê algo que é anormal para ele. Dessa forma, a gente já consegue identificar esse ponto, passar para o departamento médico, que vai fazer a análise posteriormente, e saber se é algo mais grave ou não. Nisso tudo, vamos gerando as informações, e na necessidade, fazemos intervenções. intervenções como essa, se o atleta vai para o treino ou não, se ele faz determinada parte do treino ou não, ou se ele consegue fazer tudo, por exemplo. Legal. Eu, assim, já pensando em comparar com o vôlei, pelo que eu vejo de estrutura nossa, inclusive, lá no Estado da Cruzeiro, os profissionais que fazem, a gente não tem a função do fisiologista, nos clubes de vôleibol, mas os profissionais que fazem essa função, que cobrem parte dessa função aí, são o preparador físico e o fisioterapeuta mesmo. Os dois vão dividindo essa função aí de ver quem tem condição de treinar, não tem, quem tem que dar uma segurada, e acabam fazendo esse papel. Esses são os caras que você mais troca informação dentro da condição técnica, que você está mais diretamente ligado, o físio e o preparador físico? Sim, podemos dizer que sim. O fisiologista, ele consegue interligar com todas as áreas, de uma certa forma. Talvez pela proximidade de relação de trabalho, o fisioterapeuta é o preparador físico, mas eu gero um relatório que vai interferir diretamente no que a nutrição vai montar de dieta para aquele atleta, por exemplo. Eu gero uma informação que é o que o médico vai vetar ou não com treinamento ou com jogo. e diariamente, uma frequência maior, com certeza, são esses dois. São aqueles mais próximos da gente para gerar esse debate, essa conversa e uma possível intervenção ou não. Sim. Bom, agora, pensando assim em trabalho interdisciplinar dentro da comissão técnica, né, eu vou tentar sempre traçar um comparativo com o vôlei também. como é que você enxerga aí a importância de todo mundo da comissão técnica falar a mesma língua, ou seja, seguir os mesmos parâmetros, conversar mais ou menos na mesma linha para que o trabalho final saia perfeito. E aí, eu já estou pensando também, trazendo de novo para o vôlei, quando, por exemplo, eu trabalhei agora na última Superliga C com a nossa equipe feminina do SADA e trabalhei como analista de desempenho dessa equipe, né, e aí uma das coisas fundamentais para o analista de desempenho é que ele entenda a cabeça do treinador, alguns conceitos que o treinador gosta para poder aplicar no seu trabalho e trazer o relatório para o treinador da forma que ele gostaria. E isso vai variar de treinador para treinador também, né. E aí, qual que é a importância de todo mundo da CP falar a mesma língua e quando se troca o treinador que você está trabalhando, como é que faz para se adaptar aí? Sim. Então, o primeiro ponto que eu vejo do profissional de preparação física, fisiologia, fisioterapeuta, é entender que o líder de todo aquele grupo é o treinador. Então, ele tem suas ideias. Cabe a nós procurar entender essas ideias e gerar soluções e respostas para possíveis dúvidas. É importante que todo mundo tenha alinhado. Por quê? Tem estudos que mostram que uma maior democracia de um treinador, por exemplo, com os outros profissionais ou com a parte médica, a chance de lesão diminui. Então, opa, a comunicação é super importante entre os departamentos. se a fisiologia pensa uma coisa, a preparação física pensa outra, e meu treinador pensa outra, vai gerar um resultado negativo para o homem estudar dentro de campo. Pode acontecer que dê certo. O futebol é louco. É muito inexplicável de vez em quando. Então, pode ser que dê errado como pode dar certo. Mas, o que eu vejo é assim, sim, todos sempre têm que manter um núcleo, se manterem alinhados uns com o outro. Logicamente, cada um com suas confecções, mas pensando e trabalhando com o mesmo caminho, a vitória. Se eu é um treinador que gosta, vou lhe dar um exemplo, é um treinador que gosta de trabalhar mais campo aberto ou mais campo fechado, e a gente vê a necessidade de alternação. Por exemplo, não só campo aberto, mas também não só campo fechado, campo menor. Então, é importante como passar essa informação e mostrar que aquilo vai ajudá-lo também para o que ele quer. Mas sempre não querendo impor essa situação, até porque ele é o líder. Então, é por isso que é importante essa comunicação entre os departamentos para todo mundo estar alinhado para tomar uma treinada posição. Então, por exemplo, eu trabalhei com o professor Itamar, hoje está no Criciúma. Uma coisa que me chamava muito a atenção dele é que ele chamava todo mundo do departamento para determinar se um atleta ia para o jogo ou não. Cada um colocava seus argumentos e ali entrava-se em um consenso e todos estavam cientes. Se desse algum problema, a culpa é de todos, mas se desse certo, o presente também é de todos. Então, por isso que eu acho que é importante essa comunicação entre os diferentes departamentos do clube que hoje no futebol é enorme. Não sei no vôlei quantos profissionais tem, mas você vai pensar em clubes assim, tem dois fisiologistas, três preparadores físicos, quatro analíticos de desempenho, dois auxiliares técnicos, mais um treinador. Então, se ele não estiver bem alinhado, não tiver uma boa comunicação, não flui. É um time muito grande também a comissão técnica, principalmente no futebol, que tem uma estrutura um pouco maior, até porque lida com valores maiores e consegue se cercar com essa estrutura, mas é a mesma coisa do elenco dos jogadores, é o elenco da comissão técnica, tem que estar todo mundo alinhadinho ali para funcionar. Até pensando nisso, como é que funciona existe algum intercâmbio e troca de informações entre os profissionais que trabalham com a categoria de base, os profissionais que trabalham com os profissionais, com o grupo dos atletas profissionais? Sim, a todo momento. Logicamente, existem profissionais específicos para essa comunicação, para se ter uma organização quanto a isso, mas um atleta acabou de subir para o profissional, então tudo que a gente gerou de informação durante aquele período de base, nós já passamos por fisiologia e por profissional. Então, quando ele começar a coletar as informações por aí em cima, ele vai saber o que aquilo aproximadamente representa. Então, uma CK, uma enzima intercelular, esse valor do atleta montando esse banco de dados desse atleta, a gente vai saber se a CK dele vai estar alterada ou não. Então, quando ele chegar lá no profissional, no primeiro jogo dele, no fisiologista, não vai ter essa dúvida se ele está mais desgastado ou menos desgastado. Essa comunicação já vai ter fluído, então a informação já vai ter otimizado o tempo pensando em recuperação com treinamento. E em relação a a troca não de informações, mas troca de conhecimentos entre profissionais de diversos clubes. Como é que isso funciona no futebol? A galera, por exemplo, a galera da fisiologia do Cruzeiro conversa com a galera da fisiologia do, sei lá, do esporte, do Corinthians, enfim, como é que funciona isso aí? Sim. Mas é legal isso, porque nós temos um grupo de fisiologistas. Então, tem fisiologista do Brasil inteiro. A gente está até fora do país e está no grupo. Então, sempre que ocorre essa transição de atleta, se ele vai para um clube A ou um clube B, se for o interesse do fisiologista que o clube chegou, ele vai lá no grupo e fala, quem é o fisiologista do Cruzeiro? Ah, sou eu. Você consegue me passar os dados do Henrique? Toma aqui, professor. Não existe essa questão de realidade. Talvez em questões, nunca aconteceu comigo, mas talvez em questões de semanas clássicas, ou quando você vai enfrentar aquele adversário. Mas também nunca presenciei. Sempre foi muito fácil a comunicação entre os profissionais da área. Então, eu vou falar do Santa, que eu estava a nível profissional. O outro meio eu conversava com o professor Rinaldo, que é o fisiologista do esporte, meu maior rival. Então, essa comunicação sempre foi muito aberta e muito positiva. Não existe uma rivalidade nesse ponto, não. É, legal. Eu acho isso muito importante. Inclusive, o principal motivo desse canal do A Beira da Aquaria ter surgido é porque a gente sentia muita falta no meio do vôlei de ter um lugar onde as pessoas debatessem o vôleibol e conversassem sobre o vôleibol. A gente sempre sentiu muito, ah, tem um clubinho com conhecimento aqui, outra galera com conhecimento aqui, as pessoas não conversavam muito. e aí, com essa questão de TMI e tal, eu tive a ideia de fazer o canal justamente para a gente se tornar meio que um ponto de encontro ali onde alguns profissionais pudessem falar o que pensam para outras pessoas poderem usar disso, ver as ideias, o que acham também. Então, essa troca de informação que ainda bem que tem melhorado no vôlei também, né, ainda não é o ideal, acho que a Beira da Quadra contribuiu um pouquinho para essa mudança de pensamento, mas outros canais também surgiram e outros grupos de estudo surgiram de treinadores de vôleibol durante a pandemia que foram muito interessantes. Vou até citar aqui a galera do Máfia do Vôlei, Roda do Vôlei, surgiram alguns grupos de WhatsApp aí, galera estudando junto, de treinadores de locais diferentes estudando vôleibol junto. Eu acho que isso é fundamental para o crescimento do esporte, né, se a gente pensa, ah não, esse conhecimento é meu e guarda só para mim e para os caras que estão junto comigo, quem perde com isso é o esporte, né, se a gente não pensar no crescimento do seu caso e do futebol como um todo, quem perde é o Brasil. Não adianta a gente ficar pensando só no nosso bairro, né? Exatamente. Essa conversa entre os profissionais de diferentes países do Brasil é de grande importância para todo mundo, até porque são escolas diferentes, nós aqui de Minas temos uma determinada escola, o pessoal de São Paulo tem uma determinada escola, o pessoal do Sul tem uma outra escola. Dessa forma, você pega aquilo que você acredita que seja interessante nas suas convicções e aumenta o seu conhecimento, agrega conhecimento, tanto para você quanto para esse profissional. Porque eu acredito muito que o conhecimento deve ser dividido. Só assim, como você disse, que o futebol, o vôlei, o basquete, o handball vão todos evoluir. E quem tende a ganhar com isso é o público e os trouxedores, as instituições começam a investir um pouco mais, começam a ter mais interesse de colocar a sua marca naquele clube. Então, assim, eu acho fundamental e crucial você ter um grupo que troca informações em prol do conhecimento. Boa. Isso aí. Cara, você falou aí para a gente no início um pouco da sua trajetória, os clubes que você passou. Você passou em clubes diferentes, de regiões diferentes no profissional e agora está trabalhando com categoria de base. Eu queria, não que você comparasse clubes, mas se você comparasse, se você falasse um pouco sobre as estruturas que você teve à sua disposição para você trabalhar. Se a estrutura é legal, se tinha profissional para te ajudar. Você falou que você iniciou o projeto, acho que no CRB, se eu não me engano, você iniciou o projeto lá. Como é que foi essa questão de estrutura física e de profissionais nos lugares que você trabalhou? Sim. Vou começar pessoalmente, profissionalmente falando por mim, amadureci bastante. Porque como eu era auxiliar no Amélica Mineiro com o professor Adriano e com o professor Vinícius, começou com o professor Vinícius, depois veio o professor Adriano, o segundo, inclusive, é fisiologista da Chapecoense, eu era auxiliar. Então, as informações já haviam mais chegado. eu apenas conversava com o Adriano, com o Vinícius, se eu concordava com determinado ponto ou não, mas morria ali. Nos outros clubes, como eu fui o principal, então, a decisão, eu já tinha que pensar melhor no que falar e como falar, porque aquilo tinha uma relação direta com a partida, se um atleta ia para o jogo ou não, por exemplo. Então, você começa a se resguardar um pouco mais no que você vai passar de informação, como vai passar essa informação e a responsabilidade é muito maior nesse aspecto, sendo o principal, porque, como disse, pode influenciar o resultado de um jogo de uma forma bem direta, existem outros fatores que vão determinar o placar, mas talvez aquela, se você colocar aquele atleta, ele machuca. Se você não colocasse, o time perde. Então, tem esse problema. Questão de estruturas. No América, estava no processo de desenvolvimento, hoje o América está fantástico com o professor Rodrigo lá, está bem estruturadinho. Nós estávamos começando a engatinhar esse processo de estruturação de equipamento de materiais. No CRB, não tinha nada quando eu cheguei, então, eles me deram uma verba para eu montar um departamento. Então, uma aprendizagem aí foi a negociar, por exemplo, algo que eu não tinha feito antes. Então, eu cheguei nos vendedores e conversei, pesquisei valores de determinados equipamentos e montei um departamento simples, mas útil. Com o primeiro passo, muito útil, na minha opinião. então, foi um departamento que eu consegui colocar um reflotom para análise de CK, consegui colocar uma termografia mais simples, consegui colocar frequência cardíaca, consegui colocar GPS, então, foi devagarzinho, mas caminhou e ainda até hoje está caminhando nesse processo. No Vila, estruturado, já estava pronto algumas coisas, precisamos alterar uma coisinha ou outra, então, não vou falar de marcas aqui, mas tinha um GPS lá que eu não concordava muito com seu funcionamento, pensando na otimização de tempo que eu precisava para gerar informação. Então, através de contatos também, buscamos um GPS de maior qualidade, que é o que até hoje eles utilizam lá e deixei isso como um legado, foi um legado legal que eu deixei ali no Vila. através de contatos com esse bom relacionamento com vendedores pelo conhecimento anteriormente, conseguem uns descontos ali que ajudam o clube e ajudam na estruturação desse clube também. No Santa, já é um clube que eu fui com a ideia de trabalhar com um específico GPS ali, tinha um GPS que eu não tinha trabalhado ainda, que é o que nós até utilizamos aqui no Cruzeiro, é um que fica nas costas do atleta aqui. Era um clube que tinha uma limitação um pouco maior, até pelas dificuldades financeiras que o clube está passando, mas que tem uma torcida fantástica, uma torcida apaixonada, isso eu achei muito legal a parte deles. Mas com todas essas dificuldades a gente conseguiu colocar um trabalho legal. Até então que a gente saiu, por aí nós saímos do clube, a gente tinha saído, tinha apenas três derrotas, se eu não estiver errado, em todo ano. Duas dessas para clubes de divisão superiores. Então foi um bom trabalho, foi algo bem legal. E hoje no Cruzeiro é um clube que é um outro nível, então é um clube que é em questão de estrutura, mesmo na base, tem muita coisa que muitos clubes no seu elenco profissional não tem, então tem 90 GPS, termografia da melhor qualidade, a própria CK também, é um clube, a plataforma de força, então é um clube que nos dá em questão de estrutura muito material de trabalho, sabe? É um clube muito bem nos andores. Então hoje é um clube mesmo sendo base, a gente tem um departamento de clube profissional de primeira divisão. Legal. Igor, pensando em termos de estruturas, o futebol brasileiro fica muito atrás dos principais clubes do mundo, o que precisa de evoluir ainda? Minha opinião a respeito disso é o entendimento dos que têm o dinheiro, dos investidores, da importância de adquirir materiais e recursos humanos também. porque não adianta eu ter uma gama de materiais e não conseguir gente para trabalhar para gerar a melhor informação possível daquilo. Então, esse GPS nosso, por exemplo, não sei se pode falar o nome dele aqui, o catapult, o que ele dá de informação é coisa de louco, é muita informação. Com mais pessoas no departamento, você consegue refinar muito mais essa informação. e essa qualidade do relatório fica muito maior que talvez com uma pessoa não conseguiria. Mas, a maior dificuldade que eu vejo no nosso futebol é os gestores entenderem, entenderem a realidade de cada clube e as dificuldades que têm, mas que aquilo ali é investimento e que vai gerar resultados a longo prazo. Não pense que você vai comprar uma termografia uma CK hoje e não vai ter mais lesão nenhuma. Vai ter lesão. Mas, você vai começar a estruturar para que você tenha o menor número de lesões possível. Quando esse atleta fica fora, por exemplo, de um jogo, de uma partida ou um mês parado por causa de lesão, é dinheiro literalmente jogado fora que o atleta não vai conseguir produzir livre da sua limitação. Então, se os gestores entenderem o que dá para investir e procurar qualificar seus profissionais também, incentivá-los a estudar, a gente consegue transformar o nosso futebol ainda mais. O Brasil é um país continental, a gente consegue atletas, você vai ver o nível da qualidade da seleção brasileira, tem atletas de toda parte do Brasil. Então, o que eu penso assim, é um cuidado com a questão do investimento. Onde investir para melhorar a estrutura do clube, que dessa forma você vai conseguir gerar melhores atletas, vai ter mais capital, vai conseguir captar mais dinheiro e vai evoluir. menos. Legal. Cara, quando eu penso em futebol, os profissionais que trabalham com futebol em comissão técnica, a gente sempre pensa no treinador e a rotatividade de treinadores que infelizmente tem, de compramento de resultado o tempo inteiro e o cara é mandado embora depois de duas semanas. Para você que trabalha com fisiologia, como é que funciona nesse mercado, ele é mais estável, como é que é a pressão em cima de você, como é que funciona? Beleza. Falando em fisiologia, só dar um abraço para o Adriano, não sei se ele está aí ainda, meu tutor, hoje que está na Chapecoense. Grande abraço, professor. O primeiro ponto mais difícil nessa mudança de treinadores é que as chances de lesões aumentam. Devido a mudança de treinamento que eles vão cozinhar, querendo colocar um pouquinho mais de intensidade, que talvez eles acham que a comissão anterior não tinha. Então, é normal que nessa mudança tenha um pouquinho mais de lesão. E talvez essa parte seja um pouquinho mais complicada de lidar. Agora, falando da fisiologia, a questão de rotatividade, é uma função que é a rotatividade é menor. Eu não vejo tantos fisiologistas saindo e entrando nos clubes. Normalmente, você vê o fisiologista que está há 3, 4, 5 anos em um clube. Quando ele sai é por convite de outro clube, que ele se considera melhor para ele. Então, mas sim, pode ocorrer situações inesperadas, umas mais graves e outras mais leves que geram uma demissão. Então, talvez, teve um clube que passou por uma situação delicada de doping e ali, por causa dessa situação, mandava todo mundo embora. pode acontecer também do fisiologista brigar com o treinador, brigar com algum diretor em determinada situação, às vezes, tem má interpretação de alguma informação e nisso aí ser mandado embora. Mas, em si, de rotatividade do profissional de fisiologia nos clubes é bem baixa. Eu não vejo com muita rotatividade. Quando eu vejo que alguém foi desligado, normalmente, ele já está há 3, 4 anos no clube e o clube está propondo uma nova metodologia de trabalho. Legal. Existe fisiologista que vai junto com o técnico? A gente vê que tem muita comissão técnica e os caras andam juntos sempre, né? O técnico, o assistente, o trabalhador físico e tal. Tem muito fisiologista que é ligado ao técnico e não ao clube, assim, que ele roda junto com o técnico? São pouquíssimos. Eu sabia que tinha um conjunto com o professor Luxemburgo Vanderlei Luxemburgo, o professor Bavanelli, que eu acredito que ele acompanhava o Luxemburgo até determinado tempo, depois parou. Eu tive a oportunidade de acompanhar o treinador, foi algo interessante, que a forma de trabalhar é um pouquinho diferente quando você é um fisiologista da casa e como você é um fisiologista do treinador. Então, acompanhar é mais difícil. Normalmente é o treinador, um auxiliar técnico, um preparador físico, e um analista de desempenho. Hoje está tendo muito disso. Um fisiologista é mais complicado. Legal. Cara, estou gostando muito. Estou tirando dúvidas aqui. eu queria que você contasse aí alguma história, alguma curiosidade que você viveu, não precisa nem te falar o clube se você não quiser, mas de situações inusitadas que o futebol te proporcionou. tem muita história. O futebol proporcionou muitos casos. Mas um que eu vou contar um mais leve, que também é interessante. A CK, por muito tempo, ela foi utilizada como um marcador que dizia que o atleta tem lesão. Hoje já se entende que não é bem assim, que a lesão é multifatorial, tem pesos diferentes, tem contextos diferentes, mas ela é um dos marcadores que direcionam para isso, para a lesão. Então, teve um atleta que apresentou ser cauterado. Teve o debate com o treinador, fisiologista, preparador físico, se esse atleta iria ou não para o jogo. E ao que a CK dele estava bastante alterada, mais a pouco alterada. Preferia não arriscar. foi para o jogo, o gol do jogo foi iniciado. A vitória foi feita com o gol dele. E o cara não machucou. Então, acontece muito disso, é situações engraçadas que o pessoal conta, que vão preservar as pessoas, mas você escuta umas coisas engraçadas que você fala assim, gente, não é possível. mas acontece muito, não é pouco. Então, uma mais levinha foi essa, a CK, todo mundo pensou que o cara ia lesionar, acabou que foi para o jogo e fez o gol. Isso não aconteceu uma, aconteceu duas vezes. Uma foi no América e a outra foi no Vila Nova. A gente não debateu se o cara ia para o jogo ou não, o treinador optou por levá-lo, fez o gol, a vitória. também não tem como prever tudo, a gente tenta cercar de todas as formas para antecipar os problemas que podem acontecer, mas tem coisa que foge do nosso controle e acho que o futebol é um esporte que acontece muito disso, ele ser muito imprevisível e algumas coisas que acontecem não tem explicação nenhuma. Tudo dizia que o cara podia machucar, de repente o cara vai lá e faz o gol da vitória. Exatamente. As coisas que o esporte te proporciona isso. É uma situações inesperadas. Igor, bom, você chegou no Cruzeiro tem pouco tempo e como é que você enxerga os seus próximos passos dentro da profissão? Você pretende não estou querendo tirar do Cruzeiro não, pelo amor de Deus. você pretende ficar no Cruzeiro por muito tempo, você pretende tentar chegar no profissional o que você prefere, base ou profissional? Como é que você está chegando no futuro? Então, pretendo ficar muito tempo. Eu, bastante satisfeito com uma das minhas metas era chegar em um dos clubes que eu considero os dez maiores do Brasil. O Cruzeiro faz parte desse seleto grupo. Então, é muito gratificante isso para mim. Sobre a questão de profissional e base, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, é algo que, sendo bem sincero, eu não penso no momento, eu penso em apenas buscar, evoluir ali, entender o conhecimento. Se as coisas fluírem de uma forma positiva, sim, chegar a um profissional seria muito bom. Mas se também não chegar, não é nada, como pode dizer, de ficar triste por causa disso. Olha o Thiago, deixa eu te mandar um olhinho ali, Thiago, meu parceiro que trabalha comigo. Contrastar para o rival, já aqui. Aí, meta, pessoal, com a volta para Belo Horizonte, é fazer o meu mestrado, que quando eu estava planejando, estava organizando para fazer, veio a proposta do CRB e foi. Agora que eu voltei, eu quero me organizar nisso aí, na questão do mestrado. Posteriormente, um doutorado, mas uma meta, eu acho que de todo profissional que trabalha com futebol é chegar à seleção, independente de ser de base ou profissional. É algo que vou buscar trabalhar muito, buscando, estudando muito, buscando parcerias para o clube também, que vai nos favorecer demais. Algumas estão bem caminhadas, graças a Deus. Então, é buscar evoluir, sempre. É continuar estudando, aprender a cada dia para se desenvolver ao máximo. Legal. E eu, com certeza, estarei na torcida por você aqui. Cara, eu acabei a comentar isso antes e acabei esquecendo. Eu já conversei aqui nesse mesmo quadro com o Felipe Portado, do futebol do Cruzeiro também. Sim. E eu acho que agora vou até sair um pouquinho aqui do Henrique do Aberdaquara para o Henrique do Cruzeiro. Eu acho que a gente tem que, é uma coisa interessante a gente aproximar cada vez mais os esportes. Então, a gente já teve a oportunidade de trocar umas ideias com o Felipe, agora trocando uma ideia com você. A gente pode estreitar esses laços dentro do clube aí. outro dia, umas duas semanas atrás, o Marcelo Mendes e o Fábio, que é treinador e preparador físico do nosso adum do vôleibol, foram conversar com o pessoal aí também do futebol. A gente pode ir estreitando os laços aí para o clube crescer junto, né? Com certeza. Porque, apesar das suas diferenças no esporte, nós dois lidamos com indivíduos, pessoas. Então, mecanismos preparatórios para um vôlei para o futebol talvez não se alterem. Então, uma conversa sobre sono é bastante interessante de se ter. Mostrar a importância de um sono para um atleta. Explicar o que ele faz determinadas recuperações ou não. e essa troca de informação entre as áreas eu acredito que vai ajudar bastante. No livro do Guardiola, uma das pessoas que ele cita como aprendizagem para ele é um xadrezista. Então, um atleta de xadrez. Eu acredito que todas as modalidades tendem a nos oferecer bastante conhecimento. É isso aí. Com certeza. Depois que a gente acabar essa live aqui nós vamos conversar mais depois que eu tenho algumas ideias aqui também. Igor, pô, cara, legal demais. Eu estou... Eu fiquei muito feliz de... Quando você aceitou o convite que a gente estava começando na semana passada eu fui muito feliz de primeiro poder trocar ideia com você porque tinha muito tempo que eu conversava e de poder conhecer um pouquinho mais também da sua trajetória e do futebol, que é uma realidade diferente do voleibol que eu não tenho muito acesso. Então, pô, gostei demais. Queria te agradecer muito pela conversa. São 45 minutos para fazer conversa rapidinha mas a gente vai ter outras oportunidades. É um primeiro contato com o futebol do Cruzeiro mas um primeiro contato com você que eu espero que a gente mantenha mais para frente para o crescimento do esporte como um todo. Obrigado demais. Valeu. Eu que agradeço a oportunidade, Henricão. É sempre bom conversar, é sempre bom falar sobre futebol, é sempre bom trocar essas figurinhas com profissionais de diferentes áreas que de uma forma indireta a gente acaba ajudando pessoas também que passaram por aqui a ouvir essa conversa, acabam tendo uma curiosidade mas não tinham oportunidade de perguntar e acabam essas perguntas, essas dúvidas acabam sendo respondidas sem querer e vamos sim vamos conversar vamos continuar conversando podemos planejar outras depois trazemos outros profissionais para todos nós. Isso aí, bom para a galera que está assistindo a gente vou só relembrar que essa live vai ficar salva aqui no Instagram também vai lá para o YouTube e vai para as plataformas de podcast hoje ainda então não tem desculpa para não assistir, para não ouvir se estiver no carro ou estiver fazendo qualquer coisa dá para ouvir nossa conversa aí vou convidar o pessoal do futebol para conhecer nosso canal também que a gente tem conversa com pessoas do futebol do basquete pessoal da mídia enfim uma infinidade de áreas diferentes e obviamente o voleibol que é o nosso foco principal aqui no canal então fiquem à vontade para explorar o Instagram e o YouTube nosso tá e bom agradecer a todo mundo que assistiu a gente teve bastante gente comentando e elogiando o Igor aqui muito legal e é isso valeu galera abração para todo mundo Igor tamo junto abração eu agradeço novamente o convite abraço para todo mundo abraço ao Thiago abraço ao Cristiano que eu vi a minha tia que deram um oi também minha namorada agradeço a todo mundo valeu galera até mais até mais abração